para, aos poucos, né, endireitando o corpo. Então, é onde a criança fica mais tempo, né. Então, uma criança que dorme numa postura adequada, né, ou que consiga, pelo menos, variar de postura para posturas que não sejam prejudiciais durante o sovo, a gente pode usar a gravidade ao nosso favor. E a intervenção diurna pode ser menos bem sucedida se a criança adota posturas assimétricas durante a noite. Então, é onde a criança, como eu falei, permanece uma grande parte do tempo. Então, como que eu vou querer que essa criança posture muito bem no dia se ela dorme numa postura que não é benéfica para ela? E esses equipamentos, né, durante o sono, podem fornecer período de alongamento passivo com duração superior a seis horas, que é o tempo de sono da criança. O que já foi aceito, né, pela literatura, como necessário para manter o comprimento muscular. Então, vamos lá.